O cidadão foi a um supermercado e furtou no mercadinho, o... Oxê, ele não quicana não, foi? O uísque? O uísque? O uísque? Não, ninguém quer... Olha, o cara não vai pra roubar langã, hein? PPA, Pepe Escociasa, só quer escargor, picanha, chouriço e uísque. Uísque, vamos aqui. Meu amigo, eu vou dizer pra você, vê esse cara aí que você vai ver nas imagens aí, ele tem um compartimento secreto nas calças que ele conseguiu furtar um litro de uísque, dá pra ver nessas imagens aí que ele chega disfarçando, parece ser um cliente normal, observa o produto que ele quer, tá afinito uma ura e decide colocar esse uísque no compartimento secreto. Coloca dentro das calças e foge, sai, como se nada tivesse acontecido. Só que a polícia civil, através da DCC Pato, conseguiu essas imagens e também recebeu a denúncia. Ou seja, esse crime aí aconteceu em Água Fria agora no final de semana. Só que além de uísque nesse mercadinho, ele pode ter visitado outros dois, onde desapareceu um fardo de carne de charque e no outro mercadinho também queijo. Ou seja, ele furtou uísque, queijo e charque. Isso é o que a polícia investiga. Ele agora nesse final de semana entrou em um mercadinho no bairro de Água Fria e levou um uísque. Ele entrava no mercadinho, colocava o uísque debaixo da camisa e subtraía. Já tem outras vítimas que reconheceu e vão comparecer aqui à delegacia no mercadinho em frente a esse mercadinho. Ele também foi lá e subtraiu um fardo de charque e também tem outro mercadinho que reconheceu ele como também teria entrado e subtraído um queijos. Ele, ao ser interrogado aqui, confessou realmente que agora nesse final de semana subtraiu esse uísque e disse que tomou ele todo. Então, por esse motivo, ele está sendo autuado, foi reconhecido pelas vítimas, então está sendo autuado por esses furtos. Lamentável, né, rapaz? Lamentável, né? Deixa eu mandar um abraço.